Ciclo 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 Membro 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Pressione 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 Ficção 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 Agradável 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 Ganhar 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 Chocar 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 Molhado 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 Feio 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 Ciclo Ciclo Membro Membro A floresta A floresta Pressione Pressione Ficção Ficção Agradável Agradável Ganhar Ganhar Chocar Chocar Molhado Molhado Feio Feio Nível 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 Tufon 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 Val 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 Solitário 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 Comunicação 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 Compromisso 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 Cortina 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 O O O O Adormecido 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 Nível Nível Telefone Telefone Colega de classe Colega de classe Vale Vale Solitário 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 Comunicação 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 Compromisso Compromisso Cortina 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 O O O Adormecido Adormecido Excelente 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 7 Custo 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 Terra 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 Opinião 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Preders 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 Todo Sugerir 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 Ocidental 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 Excelente 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 Exceto Exceto Custo Custo Terra Terra Opinião Opinião Local na rede internet Local na rede internet Perderes Perderes Todo 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 Sugerir 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 Ocidental Ocidental Personal Personalizadas 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 Ferramenta 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 Uivo 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 Tradicional 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 Diferença 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 A medida A medida A medida Secum 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 Acidente 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Greve 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 Personalizadas 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 Ferramenta Ferramenta ientes Oivo Uivo 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 Tradicional 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 Diferença Diferença Afedo A medida A medida Século Século Acidente Acidente Entrar em erupção Entrar em erupção Greve Greve Silêncio 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 Empurrar 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 Queimar 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 Discurso 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 Sul 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 Energia 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 Roubar 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 Esforço 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 Ladra-o 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 Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Silêncio Silêncio Empurrar Empurrar Queimar Queimar Discurso Discurso Sul Sul Energia Energia Roubar Roubar Esforço 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 Ladra-o Ladra-o Um regulho Um regulho Sujo 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 Paredes 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 Experiência 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 Ovelha 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 Metade 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 Prisão 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 Descobrir 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 Tornar-se 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 Cultura 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 Sujo Sujo Parede Parede Experiência Experiência Ovelha Ovelha Metade Metade Prisão Prisão Incrível Incrível Descobrir 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 Tornar-se Tornar-se Cultura Cultura Operação 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum FACTO 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 DIMITZ 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 Limite Aumentar 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 Golpe 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 Estilo 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 Emprestar 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 Sino 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 Operação Operação Período de Férias Período de Férias Período de Férias Lugar algum Lugar algum Lugar algum Facto Facto Limite 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 Aumentar 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 Golpe Golpe Estilo 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 Emprestar Emprestar Sino 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 Dentro 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 Maravilha. 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 Asa. 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 Guia 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 Portão 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 Portátil 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 Titulo 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 Borda 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 Prata 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 Sabedoria 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 Dentro Dentro Maravilha Maravilha Asa 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 Guia 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 Portão 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 Portátil 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 Prata Sabedoria Sabedoria Cinzento 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 Pinista 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 Fundição 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 Lida 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 Mistério 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 Perfeito Prefeito 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 Sensato 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 Enganação 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 Remo 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 Rem Picante 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 Cinzento Cinzento Pinista Pinista Fundição Fundição Lida Lida Mistério Mistério Prefeito Prefeito Sensato Sensato Enganação Enganação Rem Rem Picante Picante Torre 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 Visuladum 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 Milha 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 Fresco 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 Inundar 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Cavalheiro 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 Droca 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 Chateado 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 Bastard 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 Torre Desolado Desolado Milha Milha Fresco Fresco Inundar Inundar Em direção a Em direção a Cavalheiro Cavalheiro Troca 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 Chateado Chateado Bastard 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 Amizade 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 Limora 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 Explicar 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 Sincero 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 Lento 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 Liberdade 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 Proprietário 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 Horares 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 caridade 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 parece amizade amizade demora demora explicar explicar sincero sincero lento lento liberdade liberdade proprietário proprietário horário horário caridade caridade dinheiro 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 machucar 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 direção lápis 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 brilhante 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 Cintilação Cintilação Estação 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 Frango 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 Aguarde 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 Dinheiro Machucar Machucar Direção Direção Lápis Lápis Brilhante Brilhante Deus Deus Cintilação 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 Aguarde. Continuar. 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 Cisne. 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 Pote. 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 Espero. 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 Língua. 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 Cadeia. 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 Assento. 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 Perdoar. 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 Ciúmes. 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 Temperatura. 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 Continuar. Continuar. Cisne. Cisne. Pote. Cisne. Pote. Espero. Espero. Língua. Língua. Cadeia. Cadeia. Acento. 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 Perdoar. Perdoar. Ciúmes. Ciúmes. Temperatura. 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 Piloto. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. Conquistar. Conquistar. Conquistar Conquistar Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Calma 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 Máquina 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 Moderna Trimestre 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 Tremestre Trimestre Futebol 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 Diamante 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 Cuidado 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 Piloto Piloto De repente De repente Conquistar Conquistar Amigo por correspondência Amigo por correspondência Calma Calma Máquina Máquina Trimestre 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 Futebol Futebol Diamante Diamante Cuidado 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 Mundo, 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 Largo, 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 Largo. Paciente, 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 Chão, Chão, Chão. Faço, 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 Faço. Nervoso, Nervoso, Nervoso. Cobertura Tijolo 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 Estudiam Tijolo 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 Mundo Mundo Largo Largo Paciente Paciente Chão Fácil Fácil Nervoso Nervoso Cobertura Cobertura Tijolo Tijolo Estúdio Estúdio Porcento 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 Movimento 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 Causa 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 Estrangeiro 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 Ventilador 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 Desastre 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 Batida 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 Humano 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 Coração 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 Em vez Em vez Porcento Porcento Movimento Movimento Causa 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 Estrangeiro Estrangeiro Ventilador Ventilador Desastre 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 Batida 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 Humano 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 Coração 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 Em vez Em vez Efeito 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 Amavo 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 Amado Mordida 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Poucos 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 Corredor 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 Sobre 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 Voar 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 Honestidade 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 Efeito Efeito Amado Amado Mordida Mordida Assim sendo Assim sendo Poucos Poucos Corredor Corredor Resultado Resultado Sobre Sobre Voar Voar Honestidade Honestidade A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Chorar 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 Sempre 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 Tipo 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 Músico 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 Cérebro 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 Cansado 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 Chuva 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 Polo 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 Espelho 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 Sempre. Tipo. Tipo. Músico. Músico. Cérebro. Cérebro. Cansado. Cansado. Chuva. Chuva. Polo. Polo. Espelho. Espelho. Gelo. 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 Área. 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 Fonte. 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 Tráfego. 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 Ainda. 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 Preenchir. 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 Imperador. 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 Taxa. 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 Respirar. 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 Especial. 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 Gelo. Gelo Área Área Fonte Fonte Tráfego Tráfego Ainda Ainda Preencher Preencher Imperador Imperador Taxa Taxa Respirar Respirar Especial Especial Golf 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 Rapidez 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 Loja 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 Gordura 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 Vidro 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 Vento 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 Castanho 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 Além de Fantasma 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 Decidir 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 Golfe Golfe Rapidez Rapidez Longe Longe Gordura Gordura Vidro Vidro Vento Vento Castanho Castanho Além de Além de Além de Fantasma Fantasma Decidir Decidir Cimeira 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 Envergonhado 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 Aconselhar 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 Retorna 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 Tribunal 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 Impressionante 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 Visão 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 Turqu Truque 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 Organização 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 Clima 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 Cimeira Cimeira Envergonhado Envergonhado Aconselhar Aconselhar Retorna Retorna Tribunal Tribunal Impressionante Impressionante Visão Visão Truque Truque Organização Organização Clima Clima Caro 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Entirrar 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 Fada 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 Milhão 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 Padaria 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 Cruz 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 Rezo 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 Juiz 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 Sistema 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 Caro Caro Ao longo Ao longo Enterrar Enterrar Fada Milhão Milhão Padaria Padaria Cruz Cruz Rezo 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 Juiz 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 Sistema Sistema Sorte 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 Jantar Suparado 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 Pacífico 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 Relatório 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 Advogado 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 Propósito 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 Contagem 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 Poder 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 Distância 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 Sorte 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 Jantar 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 Pacífico 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 Relatório 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 Advogado Advogado Propósito astronauts Pelo Deposição Metripos Crescar Cabema Poder Poder Distância Distância Independência 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 Permitir 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 Desajo 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 Reciclar Recicular 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 Trem Trem Recheio Trem 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Já 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Perceber 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 Abaixar 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 Independência Independência Permitir Permitir Desejo Desejo Reciclar 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 Trem Trem No exterior 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 Lugar, perceber, perceber, abaixar, abaixar, pato, pato, pato. Experimentares, 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 experimentares. Exterior, exterior, exterior. Partem, partem, partem. Frase, frase, frase. Realizar, realizar. Realizar, realizar. Realizar. Imenso. 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 Bugar. 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 Talk. 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 Escritório 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 Pato Pato Experimentar Exterior Exterior Partem Partem Frase Frase Realizar Realizar Imenso Imenso Pagar Pagar Toque Toque Escritório Escritório Nem 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 Sinto Sinto Cinto Cinto Pipoca 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 Mentira 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 Ávido 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 Geral 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 Condutor 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 Perfeito 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 Científico 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 Pirâmide 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 Nem Nem Sinto Sinto Pipoca Pipoca Mentira Mentira Ávido Ávido Geral Geral Condutor Condutor Perfeito Perfeito Científico Científico Pirâmide Pirâmide Inteligente 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 Verdadeiramente 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 Banheiro 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 Enquanto 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 Rota 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 Instrutor 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 Média 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 Carteira 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 Ser Inteligente 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Banheiro Banheiro Enquanto 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 Rota 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 Instrutor 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 Média 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 Rocha 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 Carteira 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 Desaparecer 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 Convite 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 Objeto Oceano Coro Avião Pesado 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 Cavalo 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 Evita 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 Escolher 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 Conto 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 Convite Convite Objeto 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 Oceano Oceano Coro 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 Avião 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 Pesado 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 Avião 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 Evita Escolher Escolher Conto Conto Subir 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 Recusar 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 Estátua 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 Alma 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 Bateria 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 Revista Revista Provista Provista Menos 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 Problema 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 Tempestade 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 Destruir 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 Subir Subir Recusar Estátua Estátua Alma Alma Bateria Bateria Revista Menos 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 Problema Problema Tempestade Tempestade Destruir Destruir Seguem 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 Oriental 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 Biblioteca 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 Bonito 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 Tambor 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 Urama Urama Grama Grama Com o ouro Com o ouro Com o ouro Com o ouro Linha 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 Produzir 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 Lixo 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 Cego Cego Oriental Oriental Biblioteca Biblioteca Bonito Bonito Tambor 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 Grama Grama Com o ouro Com o ouro Linha 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 Produzir Produzir Lixo 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 Nuvem Fertiou Fertiou Café 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 Calendário 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 Apertar 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 Canguru Tecnologia 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 Estragar 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 Completo 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 Nuvem Nuvem Fertil Fertil Café 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 Calendário 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 Apertar 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 leves Madeira Canguru Canguru Tecnologia Estragar Estragar Completo Completo Multidão 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 Acreditam 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 Mostru 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 Matho 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 Guerra 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 Cinza 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 Tremor de terra Pintura 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 Semente 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 Dirigir 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 Multidão Multidão Acreditam Acreditam Monstro Monstro Metvo Metvo Guerra 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 Cinza Cinza Tremor de terra Tremor de terra Pintura 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 Semelhante 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 Dirigir Dirigir Valioso 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 Falhou 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 Mar 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 Fim 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 Mente 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 Apesar 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 Sinto-as 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 Presente 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 Clómetro 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 Formato 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 Valioso Valioso Falhou Falhou Mar Mar Fim Fim Mente Mente Apesar Apesar Simples Simples Presente Presente Clômetro Clômetro Formato Formato Nacional 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 Reunião 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 Saltar 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 importam 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 desde há desde há desde há desde há atraso 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 pavimentar 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 lixo 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 verifica 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 colheita 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 nacional Nacional Reunião Reunião Saltar Saltar Importam Importam Desde há Desde há Atraso Atraso Pavimentar Pavimentar Lixo Lixo Verifica Verifica Colheita Colheita Rapidamente 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Avenida 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 Conduzir 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 Alegre 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 Rápido 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 Antigo 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 Apreciar 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 Bandeira 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 Através 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 Da Rapidamente Rapidamente Arma de Fogo Arma de Fogo Avenida Avenida Conduzir Conduzir Alegre Rápido Rápido Antigo Antigo Apreciar Apreciar Bandeira Bandeira Através da Através da Início 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 Certamente 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 Dificilmente 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 Teatro Teatro Construtores 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 Serias 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 Charlatão 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 Ciaéria 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 Pia 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 Difícil 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 Início Início Certamente Certamente Dificilmente Dificilmente Teatro Teatro Construtores 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 Serias Serias Charlatão 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 Ciaéria Ciaéria Pia Pia Difícil Difícil Túmulo 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 Tratar 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 Costa 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 Suponha 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 Jato 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 Sentido 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 Biscoito 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 Deficiente 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 Codrinho 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 Barco 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 Túmulo Túmulo Tratar Costa Costa Suponha Suponha Jato Jato Sentido Sentido Biscoito Biscoito Deficiente Deficiente Quadrinho Quadrinho Barco Barco Capitão 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 Senhor Atual 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Açar 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 Aeroporto 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 Centavo 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 Entra 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 Vós 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 Treinador 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 Capitão 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 Senhor Senhor Atual Atual Em vez de Em vez de Assar Assar Aeroporto Aeroporto Cintavo 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 Entre 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 Vós Vós Treinador 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 Salve 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 Tesouro 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 Braço 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 Cartão Cartão Pestal Cartão Costal Cartão STAL Moeda 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 Honesto 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 Norte 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 Crescimento 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 Escova 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 Poluits 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 Salve Salve Tesouro Tesouro Braço 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 Cartão Postal Cartão Postal Moeda 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 Honesto 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 Norte 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 Crescimento 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 Escova 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 Poluits 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 Abaixo 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 CULPA 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 VENCIMENTO 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 DIETA 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 CURSO 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 CUMPRIMENTAR 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 Pena 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 Clássico 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 Concurso 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 Abaixo Abaixo Baixo Concurso Culpa Culpa Vencimento 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 Dieta Dieta Curso Curso Cumprimentar 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 Pena 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 Clássico Clássico Concurso 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 Concurso